Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Então esse texto revela que Deus criou tudo perfeito, criou os anjos, criou os céus e a terra, tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é perfeito. Deus criou os anjos perfeitos. E o verso 15 fala, tu eras, ou perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado. Então Deus criou Lúcifer perfeito, como criou os demais anjos perfeitos. O problema não está na criação perfeita, o problema está no mau uso do livre-arbítrio, no mau uso da liberdade de escolha que os anjos tinham, tem até hoje e que nós também temos. O problema é que muitas vezes nós usamos de maneira equivocada essa liberdade, esse livre-arbítrio que Deus nos deu. Esse texto é muito importante, é esclarecedor. Ele mostra que Deus criou tudo perfeito, porque uma pessoa uma vez me disse que quem criou o diabo foi Deus. E eu quero dizer para você que não, Deus não criou o diabo, porque Deus não cria coisas ruins, Deus não cria o mal, Deus não cria as tragédias. Logo, Deus não é o culpado das tragédias, não é o culpado dos problemas, não é o culpado das más escolhas. As escolhas que nós fazemos têm uma consequência positiva ou negativa. E aí não venha me dizer que Deus é o culpado disso, que Deus é o responsável por isso. Porque você tem liberdade, eu também tenho. Nós tomamos decisões e cada decisão tem uma consequência. A Bíblia diz que Deus criou o anjo perfeito. A mesma coisa, eu poderia fazer uma pergunta paralela para você pensar junto comigo. Vamos pensar. Qual foi a mãe que deu a luz àquele alcoólatra que está caído na rua? Qual é a mãe que deu a luz a um drogado? Quem é a mãe que deu a luz a uma pessoa má? E a resposta é a seguinte, nenhuma. Porque nenhuma mãe dá a luz a um alcoólatra. Nenhuma mãe dá a luz a um drogado. Nenhuma mãe dá a luz a uma pessoa má. A mãe deu a luz a um bebê lindo, perfeito, maravilhoso. Não é assim? E quando esse bebê cresceu, ele fez escolhas. Ele decidiu beber, decidiu fumar, decidiu usar drogas, decidiu matar, decidiu fazer coisas estranhas. Mas aquela mãe não deu a luz a uma pessoa má. Logo, Deus não criou o mal. Deus criou o anjo perfeito e esse anjo perfeito fez uma escolha má. Fez uma escolha errada. Porque ele tinha liberdade de escolha como nós temos liberdade de escolha. Está bem? Está claro para você?